Foi montada para analisar prédios abandonados com risco de incêndio aqui em João Pessoa. Olha, eu tenho mau respeito por essa ação, mas por que só fazem isso depois que as tragédias acontecem? O trabalho é bacana, parabéns, mas por que não fizeram isso antes? Não é? Não entendo. Não há uma programação. Acontece o fato, aí vão fazer. Mostra. O centro de João Pessoa tem sido preocupante. Por isso, uma força-tarefa foi montada, capitaneada pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, CREA e Infaep para analisar os prédios que estão em ruínas e podem ocasionar um problema maior. Inicialmente, estamos fazendo, junto aqui com o Corpo de Bombeiros e o CREA, o mapeamento dos imóveis que estão, de certa forma, abandonados aqui na região do centro. Em seguida, vai ser feito esse mapeamento. Em seguida, vai ser feita a identificação desses proprietários para que sejam notificados, para que sejam, para fazer a manutenção corretiva. Há uma perspectiva também de alguns prédios, inclusive tem focos de incêndio aqui. Isso. Recentemente, tivemos aí dois registros de incêndio, mas esse trabalho em si não é relacionado somente por conta desses dois imóveis. Esse é um trabalho preventivo, já estava sendo organizado pelo Corpo de Bombeiros e agora vem solicitar o nosso apoio. Então, o Corpo de Bombeiros vai fazer esse trabalho preventivo em relação a risco de incêndio e a Defesa Civil em relação a risco estrutural do imóvel. Tem um apoio também do CREA e do Infaep. Isso, do CREA, do Infaep e do Infam. O Corpo de Bombeiros já registrou focos de incêndio em prédios que estão abandonados aqui no centro da cidade. Por isso, a preocupação de dar uma maior atenção, não só com os prédios que estão na situação completamente delicada, mas para que não possam prejudicar outras pessoas ou até mesmo o comércio aqui da capital. A operação que a gente denomina hoje de Patrimônio Histórico Protegido, envolve Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, IFAM, IFAEP, CREA, Corpo de Bombeiros, né? A gente visa primeiramente mapear as edificações que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, para depois a gente possa fazer efetivamente uma intervenção. Mas qual é a dificuldade principal? O principal desafio é identificar os proprietários responsáveis pelo uso de tais edificações. Agora, comandante, percebe-se que muitos estão inclusive em risco, né? Exatamente. Por isso que a gente trouxe uma força-tarefa com vários órgãos, né? Porque cada órgão, dentro de sua competência legal, vai inspecionar a edificação para que a gente faça a intervenção de maneira cirúrgica no problema, visando a solução. Tem um prazo estabelecido para essas pessoas serem notificadas? A gente está fazendo, primeiramente, o levantamento, para depois que a gente faça, a gente vai fazer uma inspeção mais detalhada. Então, a operação começou na semana passada com reuniões de planejamento, hoje ela está em campo e vai ter outras operações agora para a inspeção propriamente dita. Muita edificação histórica, com comprometimento estrutural, com carga de incêndio. E o Corpo Bombeiros Militar da Paraíba tem uma preocupação forte em relação a isso, da gente prevenir e mitigar incêndios nessa área do centro paraibano. É, aí eu vejo dois problemas, viu? Primeiro, muitas desses prédios, apartamentos, casas, são de disputa judicial de herança. E como a herança demora muito, né, a partida de bens, aí tem que se nomear um inventariante, que é da família ou não, e a casa fica nessa condição fechada. Ela vai deteriorando, um. E a outra questão é que muitos proprietários querem fazer uma modificação na casa, mas não podem por causa do impedimento do Instituto Histórico, né, que tem que manter o patrimônio. Aí está um embolgo, né? Muitas vezes não tem aquele material que era de antes e tal. É moído, é moído, viu? Cícero!